Só querem saber de falar mal, de escrever merda sobre ela. Se você tem alguma coisa contra a Anitta, resolve comigo, tá? Porque ela não pode mais, ela não aguenta. Vocês olham pra ela e veem ela toda... Foge. Mas ela por dentro é muito sensível, gente, por favor, vejam isso. Deixem a Anitta em paz.